Olá, eu me chamo Ericsson da Fonseca e sou Red de Computação e Nuvem aqui no Venturos. Já não é de hoje que Cloud Compute é uma realidade quando falamos a respeito de aplicações escaláveis e resilientes. Nós aqui do Venturos atuamos desde a criação de aplicações 100% Cloud Native e na migração de sistemas para a nuvem e na modernização de sistemas legados, a fim de garantir que você atire o máximo de proveito que a nuvem pode lhe oferecer. Com base em todo esse background nós criamos o Radar Tecnológico e nele nós contemplamos as principais tendências de Cloud Computing para os próximos anos, como Multicloud, Edge Computing, dentre outras. Portanto, se você quiser saber mais sobre as tendências, não deixe de conferir o nosso Radar Tecnológico. Até mais!